Eu nunca toquei ciririca Vou começar né, vai que eu gosto Se eu gostar fudeu Mas eu acho que se tiver um consolo é melhor Quem ensina um consolo e toca ciririca Pô, mas é difícil hein Olha só, dá o cu pro seu namorado É normal amiga, mas vamos combinar uma coisa O cu é uma coisa assim Que você tem que dar as vezes Quando a relação tiver lá em baixo, tu vai lá e bota o cu para rolo Eu nunca toquei ciririca Vou começar né, vai que eu gosto Se eu gostar fudeu Mas eu acho que se tiver um consolo é melhor Eu acho que se tiver um consolo e toca ciririca Pô, mas é difícil hein Olha só, dá o cu pro seu namorado É normal amiga, mas vamos combinar uma coisa O cu é uma coisa assim Que você tem que dar as vezes Quando a relação tiver lá em baixo, tu vai lá e bota o cu para rolo Amiga, dá o cu dói Mas olha só, vou te falar uma coisa Depois é bom pra caraca E aí